E você lembra do seu open mic? Como é que foi? Claro, uma bosta. Não, nenhum open mic é bom. Nenhum? Nenhum. Não, mentira. Não tem nenhum cara que você fala assim, caralho, esse maluco destruiu um open mic. Ah, não. Mas no primeirão da vida, acho que é difícil, cara. No primeirão, assim, porque você faz open mic por um tempo. Mas no meu, como eu era lá em Vitória, eu não manjava muito bem como é que era o negócio de stand-ups. Aí em 2010, assim, então eu sempre gostei de contar piada. Eu fui lá e contei umas piadas, que eu sabia. Os caras, não, viado. Você tem que inventar as piadas. Aí eu, ai, não. Isso só quer dificultar a minha vida. É tão fácil contar que você não já sei. Eu odeio trabalhar, irmão. Aí eu falei, não, tem que ter o trabalho ainda de escrever. Mas os caras tem, eu tô fora. Eu fiquei três meses longe do stand-up, porque eu achei que eu não ia conseguir escrever. Mano, eu olhando de fora, que é um bagulho que eu já tive vontade de fazer. Na hora que você fala assim, caralho, eu tenho que me dedicar à vida pra escrever o bagulho, não dá. Melhor continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui, mano. Pô, então, muita gente devia pensar igual você, porque os caras pensam, vai dar trabalho, vou tentar e não vou trabalhar. Muita gente fala, não, vou tentar ser comediante, mas não quero trabalhar, não. Aí não consegue funcionar, porque o cara não quer trabalhar e acha que é mole. Todo mundo acha que é moleza fazer stand-up. A galera acha que é muito fácil. A galera acha que não, eu sou engraçado. Eu sou engraçado, me dá aí meia hora. Meia hora, meu irmão, meia hora. Aí o cara não vai, por que eu não vou ir? Aí ele não quer estudar, não quer escrever e não quer evoluir. Aí ele, porra, não sei por que eu não evoluo, não sei o quê. Porra, quem não trabalha é filho da puta, então não devia nem ter começado. Mas qual que é a maior dificuldade pro humorista? É escrever ou o palco? Não, o palco é a parte mais fácil, pô. Ah, é? Claro, você já tá ali. Já testou, né? Porque até você subir no palco, você tem que ter pensado na piada, escrita a piada, pensado em como você vai contar aquela piada, que hora você vai dar uma entonação, que hora você vai largar o punch ali e tal. Tudo isso você pensou antes. Quando você tá no palco, isso tudo já foi trabalhado. O palco é a finaleira. Caralho, porque... Eu fiz uma peça de teatro cada ano, viajei o Brasil fazendo, mas o meu maior nervoso era o... Eu já tinha decorado... É porque não era comédia, era só decorava o texto. Não, mas o mais nervoso é no palco. A parte de mais nervosismo é no palco, isso aí sem dúvida. Só que o mais difícil... Dá vontade de cagar. Vontade de cagar, vontade de morrer, vontade de... Porra, ainda acontece, eu falo, mano, que ideia essa daí também de botar os outros pra pagar, sentar e você contar a piada, é muito burro pensar nisso. Mas é muita responsabilidade, não é? A pessoa já fica lá, tipo, vai, faz eu rir, caralho. E aí o palco dá mais nervoso, mas é o último trânsito. Só que eu penso nisso direto, falo, mano, a gente é muito peitudo de falar pros caras assim, postar um vídeo na internet e falar, pode comprar ingresso pro meu show aí que eu vou fazer você rir. É muito corajoso, cara. Eu sou engraçadão. É, eu sou engraçadão, paga lá. Senta lá, uma hora que eu sou engraçadão. E o pessoal acredita, graças a Deus. Mas você não acha que a pessoa já meio que vai predisposta a dar uma risada também, porra? Vai. Mas, meu irmão, você tem cinco minutos de vantagem de um cara que ninguém conhece. Por exemplo, sei lá, vai eu que o pessoal vai que me conhece no stand-up. Aí vai eu que nunca fiz. E vai você que nunca fez. Beleza. Eu tenho cinco, nem cinco, eu acho. Eu tenho uns três, quatro minutos de vantagem de você. Que a galera, ah, eu entrei, todo mundo, ha, 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 ha. Já entrou. É uma batata. É. Se em cinco minutos eu não for engraçado, a galera vai falar, ué. Não é uma batata. Não é. Que porra é essa, entendeu? É a única vantagem. Agora a galera acha, ah, não, aí é fácil. O pessoal já te conhece. É fácil, é mais fácil por três, quatro minutos. Depois, irmão, é onde o filho chora, a mãe não vê mesmo. Não tem o que fazer.